Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações um pouco mais técnicas, de uma linguagem um pouquinho mais simples para todo mundo compreender o cultivo de plantas em pote. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o lar de Torres de Melo. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o canal. Dê o seu like, aperte na tecla do joinha, inscreva-se e compartilhe também esses vídeos com seus amigos. Hoje vamos comentar do carvão vegetal. Será que eu posso utilizar o carvão vegetal como substrato ou parte do substrato? Tudo que eu vou falar nesse vídeo está aqui dentro desse livro, técnicas em substrato para a floricultura. Esse livro já está esgotado, infelizmente. A gente vai reeditar esse livro e possivelmente o ano que vem esteja disponível. Eu informarei aqui no canal quando tiver essa disponibilidade. Essa sugestão veio de algumas pessoas e eu fiz essa mesma pergunta alguns anos atrás. Na confecção dos meus primeiros substratos, confesso a você que eu usei muito o carvão vegetal moído. Então, a gente vai falando alguns aspectos do carvão e no final eu comento a minha opinião sobre esse material. Muita gente não sabe, mas o carvão vegetal já é utilizado como parte de substrato para algumas culturas. Por exemplo, o caso das orquídeas, isso já é antigo. Muitos produtores profissionais de orquídeas utilizam parte do substrato, o carvão vegetal. O mesmo carvão que o pessoal utiliza, por exemplo, para fazer a churrasqueira. Eu vou falar um pouquinho mais tecnicamente desse material para vocês entenderem. Antes de mais nada, precisamos saber o que é o carvão. Então, o carvão, na verdade, essa fonte de energia, se a gente for pensar na forma química, ela nada mais é do que uma sequência do átomo carbono. No processo da carbonização, por exemplo, da madeira, o carvão em si, ela é basicamente essas moléculas de carbono e agregado a alguns sais, que acabam ficando por não ser volátil. Eu utilizei muito cacos de carvão. A gente ia retirar as carvoarias no interior de São Paulo, para a gente poder utilizar isso como parte do substrato. Aproveito esse intervalinho aqui para apresentar o meu livro, o meu e de mais dois autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Esse livrinho aqui, em dez capítulos, a gente colocou todo o sistema de cultivo. E olha só que interessante, tem um capítulo de identificação das plantas. O carvão, normalmente, ele é pouco salino, tá certo? Como ela é moléculas, é uma molécula de carbono contínuo, e essas moléculas acabam, inclusive, agregando, a gente chama de absorvendo, determinados nutrientes, que não são liberados facilmente para o meio. Por isso, esse material, o carvão em si, ela é pouco salina, tá? Eu vi alguns comentários aqui do pessoal falando que ela saliniza demais o substrato. Isso não acontece. Se ela salinizar, é porque ela está com uma concentração ou ela está com muitas cinzas, né? A cinza já é outra coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no link, eu fiz um vídeo sobre as cinzas, né? Eu acho até um produto até meio muito complicado para você utilizar, tá? No substrato em vaso. Eu não estou falando do campo, eu estou falando em vaso, tá? Eu não usaria cinzas no cultivo de plantas, tá? Dentro de um recipiente, porque ela salinizaria de mais um meio. Esse carvão que vocês podem estar utilizando, que a pessoa falou que está salina, pode ser que esteja, tá? Com uma concentração muito grande de cinzas. Nesse caso, deveria ser lavado o carvão antes de você utilizar no cultivo. Um outro motivo de alerta com relação ao carvão vegetal, em algumas situações, tá? A concentração de fumaça acaba ficando impregnado no carvão. Isso pode ser prejudicial em grande quantidade. Apesar de que eu já comentei aqui no caso da casca de arroz carbonizada, essa que tem o cheiro da fumaça, né? Elas são interessantes porque elas são repelentes de pragas, tá certo? Mas, nesse caso de carvão vegetal, a gente não sabe qual tipo de material foi processado junto com as madeiras. E essa fumaça que fica impregnado pode ser prejudicial para algumas culturas, tá? Eu tive muito problema e até prejuízo com carvão vegetal à base de pinos, tá certo? Principalmente porque o pessoal queimava juntamente as folhas, né? E as folhas soltavam fumaças, substâncias que acabavam sendo tóxicas às raízes das orquídeas, tá certo? Infelizmente, a gente tem muito pouca pesquisa com relação a isso. Então, eu estou te passando essa informação que foi o que eu constatei, tá? E a gente acabou não utilizando mais o carvão, basicamente, da casca de pinos, tá certo? A casca de pinos é outra história, né? A gente já tem um vídeo sobre isso, vocês poderiam ver, tá? E depois comentar com a gente. Mas vale aqui a observação, né? Se vocês não sabem exatamente como é que foi processado o seu carvão, interessante é que vocês deixem esses materiais de molho na água, tá? Depois é que você utiliza o carvão como parte do seu substrato. Enfim, né? Esse material, se vocês procurarem, eu vou para você confeccionar o seu substrato, tá certo? Eu acredito ser um material muito interessante. Tenha os cuidados, né? Verifique se esse material está com cheiro muito forte, né? De fumaça, tá? E se há presença de cinzas, né? Que essas cinzas é que vai salinizar o meio, tá? O seu substrato. É um produto interessante também, porque é um produto 100% brasileiro. Normalmente, essas carvarias, né? Eles vendem, tá? Esses cacos de carvão por um preço muito baixo, tá certo? Então, não recomendo o pó, tá? Eu recomendo os pedacinhos de carvão, tá certo? Você lavando esse material, você vai ter um material de boa qualidade para se produzir o seu substrato, tá certo? E quais são as outras grandes vantagens, né? O carvão, basicamente, ela vai deixar o seu substrato mais leve, né? Então, ela vai deixar a densidade menor, né? Vai aumentar a porosidade na sua mistura, tá? E, principalmente, esse material também, o carvão, mesmo sendo vegetal, ela tem um aspecto de não deixar a mudança brusca, ocorrer a mudança brusca de acidez dentro do substrato, o que é muito interessante. Por isso, eu sempre utilizo, quando possível, o carvão, no meu caso, quando possível, eu utilizo a casca de arroz carbonizado. Mas, infelizmente, nós não temos pesquisas um pouco mais aprofundadas a respeito desse assunto, infelizmente, né? Então, eu estou passando aqui mais com relação à minha experiência profissional, tá certo? Tenho resultados muito encorajadores sobre o carvão vegetal. Acredito que seja um produto bastante interessado, principalmente, porque nós temos como produzir esse material a baixos custos, né? E, principalmente, de resíduos, até de imobílias, etc., a gente poderia conseguir esse material a custo baixo e em quantidade. Envie você também a sua pergunta, né? Porque essa pergunta pode virar um vídeo como a gente acabou de fazer aqui, tá certo? Eu acredito que esse vídeo vai ser muito útil, né? Principalmente aí para o pessoal do norte e nordeste, que acaba perdendo muito dos materiais de pequeno diâmetro, né? Do carvão, tá certo? Isso tudo poderia se transformar num substrato ou parte de substrato, tá certo? Peço a sua colaboração para o lar Torres de Mello. Essa entidade, esse projeto, acolhe pessoas idosos praticamente abandonados na rua. Eles dão todas as assistências necessárias para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder. Peço também a sua colaboração para com o canal, tá? Dê o seu joinha, né? Clique no joinha, tá? Inscreva-se, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. Agradeço e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.